Olá, Romeiros e Romeiras do Padre Cícero, eu, Padre Paulo César, Secretário de Turismo em Romaria, estou passando aqui para te convidar para acompanhar conosco, rezar conosco a Missa do Padre Cícero todo dia 20. Dia 20 agora é dia de Missa do Padre Cícero, às 6 horas da manhã. E você pode rezar com a gente através da TV Ceará, TV Evangelizar, TV Juazeiro, TV Nordestina de Campina Grande na Paraíba, TV Padre Cícero, Dunas TV Natal no Rio Grande do Norte, TV Verde Vale, Sertão TV de Quixarabim aqui no Ceará, TV Web Mãe das Dores e pelas redes sociais. Queremos rezar com você. Reze conosco, reze conosco a Missa do Padre Cícero. Deus os abençoe.